O nome foi anunciado na última semana, já é conhecido pelos torcedores aqui, pelos corredores do Chimitão. Vou conversar com o Adilson Teodoro, novo técnico, novo comandante do Rio Claro Futebol Clube para o Campeonato Paulista da Série A2 de 2020. É isso, né Adilson? Foi anunciado no dia 13 de novembro, mas o trabalho já começou há um bom tempo. É verdade, acho que desde quando a gente estava disputando essa Copa Paulista, acompanhei de perto todos os jogos. A gente inclusive já teve, mantivemos contato com alguns jogadores que achamos interessante durante a competição. E os contatos, o trabalho começou já desde o dia que a gente começou a jogar a Copa Paulista, a gente não parou mais. É uma parte mais importante nessa hora, né? Enquanto tem muitos jogadores ainda disputando alguns campeonatos que poderão chegar aqui, então é hora de conhecer, visitar, analisar alguns nomes para o Rio Claro. Sim, sem dúvida. A gente sabe a característica. A gente quer jogador dinâmico, jogador que joga ofensivamente, né? Que tem uma recomposição rápida. Então tem um time dinâmico praticamente com a cara que foi o time da Série A2. E com certeza amenizando os erros que a gente teve na Série A2. E aí para ajudar nisso, tem alguns nomes, alguns jogadores que você pode adiantar para a gente, de quem já estava aqui no Rio Claro, tem contrato ainda, até alguns nomes que estavam em outros clubes. A gente tem a volta do Jussandro, né? O Jussandro chegou mais ou menos ali na metade para a frente da Série A2, lateral esquerdo. O Douglas, lateral direito, que jogou seis jogos, teve que fazer cirurgia, está recuperado, está zerado. O João Gabriel tem contrato com a gente, zagueiro. A gente tem a volta do Acleice, o volante, né? Por essa maturidade ao elenco. A gente tem também o acerto do Sidney, o volante, que estava no futebol do Nordeste. E também tem o acerto do Lucas Crispim, um atacante extrema, e São Caetano. E tem o Edson Carioca também, que permanece com a gente, que tem contrato. A gente está vendo mais alguns nomes até sexta-feira para fechar bem. E no dia 2 de dezembro, a gente tem pelo menos 90% do elenco já montado e fechado. Certo, Adilson. Muito obrigado pelas informações. A gente deseja boa sorte. A partir do dia 2 de dezembro, estaremos aqui cobrindo todos os treinos do Rio Claro. E também a participação da equipe no Campeonato Paulista da Série A2 de 2020. Obrigado e boa sorte. Obrigado. Desde já também agradecer a todos da cidade de Rio Claro, a TV Claré. Quero agradecer a todos vocês que acompanham e cobriram o futebol do Rio Claro. Está certo, Adilson. Valeu. Boa sorte. A gente fica por aqui. Até a próxima, hein?